Então, esse aqui é o PDF que a maioria de vocês tem, que é do Davidson, né? Que ele tá falando sobre complementos, linking verbs e complex transitive verbs. Ele fala aqui, ó. Complemento é um grupo de palavras que fala algo sobre o sujeito ou objeto de uma frase. Isso aí em português é o quê? Quando ele fala predicativo, muito bem. Então, é o predicativo. Então, o subject complement, ele é predicativo do quê? Do sujeito. Do sujeito, certo? E aí a gente tem o linking verb, que é o que o linking verb? Verbo de ligação? Verbo de ligação. Verbo de ligação, muito bem. Aí existe um outro nome para os linking verbs, olha só, tá aqui do lado, ó. Intense verbs ou copulas. Ué, copula, o que que é copula? Espera aí, nem vamos entrar nesse assunto agora, né? Mas, então, copula, ligação. Copula quer dizer ligação, né? Em latim. Em português também é outra coisa, deixa pra lá. Então, aqui ele tá falando, ó. The word complement is using grammatical descriptions of English in a number of different ways, referring to various categories or words or word groups that are needed to complete the sentence of a sentence. Others of the complement will be describing later units of this book. Então, ele fala assim, complemento, tomar cuidado, por quê? Muitas vezes a palavra complemento é usada para definir o restante da frase, algo que completa a frase. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir complemento com objeto, tá? E aí a gente tem aqui aquela estrutura básica, que é sujeito, verbo e objeto, que é objeto direto. E aí a gente tem o sujeito, verbo, sujeito, verbo e o subject complement. Então, qual o verbo que aparece com o verbo, com o direct object? Que tipo de verbo que é? Você tem o objeto direto, que tipo de verbo que a gente vai usar? Qual o verbo? Transitivo, direto, transitivo, isso. E se for um subject complement, que tipo de verbo que a gente vai usar? Linking verb. Linking verb, verbo de ligação, muito bem. Então, até aqui é a mesma regra do português, certo? E aí a gente tem o object complement. E no object complement, say something about the direct object of a sentence. Em português, o que seria o object complement? Predicativo do objeto? Não. Isso, isso mesmo. Predicativo do objeto. Porque olha só. They made him chairman. Então, você poderia até traduzir. Eles o fizeram diretor, né? Então, chairman aqui como diretor. Então, esse... Chairman, ele está ligado com o him. Mas, ao mesmo tempo, ele está ligado com o verbo made. Por isso que ele é um predicativo do objeto, não é? Object component, tá? Então, aí a gente vai ter aqui Essas formas que a gente já viu em aulas anteriores, né? E aí, toma cuidado com essas estruturas Para não confundir os complementos com o objeto direto, né? Aqui, ó. I direct object, se não é objeto complement, always refer to the same personal thing. The elected Stella Sherman. Para você saber se é predicativo do objeto, ele tem que estar ligado ao mesmo tempo com o objeto E tem que estar ligado com o verbo, ó. Eles elegeram a Stella Sherman, diretora, né? Então, agora olha isso aqui, olha aqui, ó. Direct and indirect objects, on the other hand, are always referred to different people or things. She lent me her new pen. Esse verbo está ligado com quais objetos? Quais objetos desse lent? Ela me emprestou a sua nova caneta. Qual que é o objeto? Tem o me, que é indireto. E her new pen, que é o direto. Isso. Eles não têm ligações entre eles. Então, por isso que um objeto direto é um objeto indireto. Eles não têm ligações, né? Então, para não confundir os dois. Existem muitas piadas que a gente pode ver com esse tipo de dualidade entre o verbo de ligação e o complemento e o sub-indicativo. Olha só, olha essa piada aqui. Two men were walking along the street when one fell into a hole and broke his leg. Quick, he said to his friend. Call me an ambulance. Ok, said the other man. You were an ambulance. Tudo um... Isso. Ninguém entendeu a piada. Estão todos rindo muito. Estou vendo aí todo mundo rindo demais. Sei que vocês estão com o microfone desligado para atrapalhar. Qual que foi a graça da piada? Ou nenhuma também, né? Pode ser. A questão do call me. Isso. Então, dois homens estavam andando e um caiu no buraco. O outro falou, rápido. Chame-me ambulância. Chame-me uma ambulância. Não dá para fazer em português. Porque o verbo chamar em português, ele transitiu-me direto, né? Mas... Então, ele falou, ah, você é ambulância. Então, chame... Enfim. Então, é... Aqui, call me an ambulance. O que ele quis dizer? O qual seria verbo... É. Ligue uma ambulância por mim, seria... Olha o pedreta, mas... Que tipo de verbo seria esse? Transitivo direto e indireto. Transitivo direto e indireto. Qual objeto indireto? Mi. Mi. É para ligar para... Ligar o quê? Uma ambulância. Chamar o quê? Chamar uma ambulância. Para quem? Para mim. Para quem? Para mim. Então, an ambulance... Direto e indireto. Objeto. O ambulance seria o direto e o mi indireto. Aí, o outro fala. E o an ambulance? Por quê? Porque ele entendeu o quê? Que o call... Era para... O call me era para chamar... Chamar ele de... Ele deu alguma coisa. Então, an ambulance, na intenção... Na compreensão do outro, seria... Que era... Para ser uma... Chamá-lo de ambulance, né? Por isso que ficou dessa forma, tá? Então, a piada está aí. Então, vocês viram muito efusivamente. E aí, a gente tem os complex transitive verbs. O que é o complex transitive verbs? Que aí, alguns de vocês colocaram aqui no classroom a pergunta sobre o complex. Eu já respondi. Até coloquei um linkzinho ali. Quando vocês tiverem uma dúvida, inclusive, eu peço para que vocês vão aqui na própria página, né? Coloquem a pergunta e eu vou responder se impossível. Eu coloquei um link aqui para vocês, né? Está um link de português porque, às vezes, a gente não conhece os termos de português. Por exemplo, né? O verbo de ligação, ele pode se chamar de verbo copulativo. Mas acho que pouca gente usa esse termo. Você já tinha ouvido falar esse termo? Copulativo? Sim, mas eu não lembrava o que que era. Eu, na minha época, era sempre o verbo de ligação, né? Aí, agora, virou o verbo copulativo, né? Acho que o pessoal evita para ter dupla interpretação. Vamos lá. Então, aí, os verbos, o complexo transitivo de verbos, por que ele é complexo? Porque ele é ao mesmo tempo, ele é um verbo de ligação e, ao mesmo tempo, ele é transitivo. Como assim? Vamos ver aqui em cima. Someday I'll prove you wrong. Algum dia eu vou provar que você está errado. Em português, você usaria o quê? Provar que você está errado. Então, em vez de usar essa estrutura, em português, isso aqui seria, esse provar que você está errado, seria uma ação subordinada objetiva, porque ela é uma oração inteira que tem a função de objeto. Mas, em inglês, você não precisa disso. Você só precisa falar, então, prove you wrong. Então, I will prove, esse wrong está ligado com you, mas o prove está usando tudo isso aqui na estrutura. Então, ao mesmo tempo que ele tem isso aqui como objeto, you wrong, ele também cria um predicativo dentro do objeto. Tudo bem? Silêncio. Não? Vamos ver outro aqui, ó. He filled the wood smooth. O que quer dizer? Alguém está me ouvindo? Aqui. Leave the windows open. O que quer dizer essa frase? Deixe a janela aberta. Deixe a janela aberta. Então, é uma frase relativamente simples, certo? Então, a gente tem aqui. Deixe a janela. Você, esse verbo, é um verbo de ação. Não é um verbo de ligação como ser, deixar, deixar não. Não é, por exemplo, deixar pode ser ligação também, deixar cansado. Não é isso. Então, você, aqui dentro, tem uma outra ação. Leave the windows open. Então, você tem uma ação e aí você tem um predicativo para esse objeto. Porém, esse verbo, ele não tem tanta função, não tem só a função de verbo de ligação. Ele tem a função de ação também. O verbo de ligação, ele geralmente, ele só tem aquela função de ligar. Ele não tem uma ação dentro dele. Agora, veja como eu coloco. Olha só. Vamos ver essa frase aqui, ó. I find the whole project absolutely pointless. O que está falando? Eu acho... O projeto totalmente sem sentido. Totalmente sem sentido. Então, olha só. Só que find também não quer dizer encontrar? Sim. Então, como find quer dizer encontrar, a gente pode ter esse sentido da ação e ter o sentido da opinião. Então, para você saber se o verbo, ele é um verbo de ligação ou ele é um verbo transitivo ou ele é esse complex, né? Que a gente conhece o complex transit verbs. O complex só vai substituir a questão de ligação. Então, para você saber se ele é complex ou não, ele tem as duas funções. Ele tem a função de ação e ele tem a função de verbo de ligação. Tudo bem? Então, a gente vai... Vou dar uma pausa aqui rapidinho, porque a aula vai reiniciar. E aí eu vou dar uma pausa aqui. E aí daqui a pouco a gente volta com as partes dos exercícios. Tá bom?